O NEM FUDENDO DO GORILA BRANCO 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 O NEM FUDENDO Eu estou esperando ter uma brecha mesmo Na programação para fazer um vídeo explicativo Do que é o momento do NEM FUDENDO Mas eu peço que vocês insistam Continuem assistindo As análises do NEM FUDENDO Que vocês vão começar a entender o que é O André Bales Que é o cara que fez a próxima pergunta e a próxima sugestão Tem alguma coisa a ver Então acho que vai ajudar um pouco a entender O que é esse momento do NEM FUDENDO Ele fala sobre o ponto de virada Ele questiona sobre o ponto de virada Se liga André Bales de Almeida Você falou duas vezes ponto de virada Explique com mais detalhes Valeu Seguinte André Um filme, um roteiro de cinema É dividido em três partes No roteiro clássico de cinema É dividido em três partes Início, meio e fim Certo? Então a primeira mudança Transição ali A passagem do início Que é a apresentação do filme Para a segunda parte Que é o desenvolvimento E depois do desenvolvimento Para o fim Para a conclusão do filme Tem um ponto de virada Que é um acontecimento chave No roteiro Que faz com que a história Avance pra frente Nesse primeiro ponto de virada Ele acontece convencionalmente Entre os minutos 25º E o 30º minuto do filme Num roteiro clássico Num roteiro convencional Que é justamente o que? O momento nem fudendo Ali onde que eu coloco Nas análises Que fica nessa margem ali Do 25º Ao 30º 32º minuto do filme Deu pra sacar mais ou menos? Então Do primeiro ato Para o segundo ato Para o terceiro ato Sempre tem um ponto de virada Que faz com que a história Avance E aí no primeiro Primeiro ponto de virada É onde eu localizo O momento nem fudendo Ok? Eldon Evangelista Análise foda, cara Valeu? Gostaria de saber Como você chega A essas conclusões Mais sutis Como as cenas da gaiola E as dos espelhos Isso é uma análise pessoal Ou existe algum extra No filme Que explique Afirme parte disso? Cara Lendo e estudando Livros de semiótica De análise de roteiro De cinema De filmes Mas principalmente Assistindo muitos filmes E conversando com amigos Sobre isso Que nem necessariamente Precisam ser da mesma área A experiência de assistir filme Vale muito Pela sua percepção Do que você sente com o filme Então quando você conversa Com os amigos Você começa a entender melhor Por que você gostou desse filme Por causa disso, disso, disso Então você começa a analisar mesmo Tentar entender O que você gosta O que você não gosta E quando você começa a ler sobre Você entende o porquê Que você gosta das coisas De uma maneira Quebra um encanto Para algumas pessoas Porque agora elas sabem Qual que são as artimanhas As trocagens Que os roteiristas Diretores usam Para causar Determinada emoção Mas por outro lado Encanta muito mais Porque você vê Como é que foi Bem cuidado Como foi delicado Como foi Bem planejado Elaborado Certas passagens Certos planos Emprego da trilha sonora Como é que o ator Foi empregado também Para fazer a cena Iluminação Toda uma composição Diversa Do audiovisual E isso é muito Muito legal E foi o que me atraiu Para fazer O Ren Fudendo Essas análises De transparecer O porquê Como é que eu vejo Aquele filme Então não tem Em extras De filmes Muitas das coisas Que eu vejo aqui Por conta dessa bagagem De estudo Que eu fiz anteriormente Para outros filmes E aí umas coisas Esse conhecimento Assim né Esse estudo Ele transfere De um filme Para o outro Porque você começa A reconhecer Padrões E começa a reconhecer Coisas Que tem a ver De um filme Para o outro Por exemplo É super difícil Falar isso Mas no Black Swan No Cisne Negro Tem o lance dos espelhos Então quando eu vi O lance dos espelhos No Rocky Eu consegui fazer Essa ligação O Rocky é muito Anterior A produção de Black Swan É de Cisne Negro Mas mesmo assim É assistindo um filme É assistindo o próximo É assistindo o próximo E quando você começa A entender o que está rolando Num filme Que você vai entendendo O que vai rolando Nos próximos filmes Certo? Então assista mais filmes E se tiver algum interesse Leia aí na internet Tem vários blogs Sites com críticas Com as análises de filmes Que são bem interessantes Ok? Próximo Alexandre Martins Muito bom Nem fudendo Valeu Achei estranho Você comentar Sobre a alternativa Do primeiro encontro Do Rocky Com Adrian Que o diretor Teve de improvisar Por causa do café Mas não falar Sobre a cena do Stallone No ring Olhando os pôsteres Eles saíram errado E como tinham Alugado o ginásio E já estavam sem grana Fizeram a cena Mesmo assim Para não gastar mais Irado Não sabia disso Tá vendo? Às vezes Uma limitação De orçamento Nesse caso Estimula a criatividade E o jeito Que os caras Se viram Para sair Daquela situação Às vezes Podem resultar Numa Surpresa Numa Um resultado Ainda melhor Do que o esperado Muito bom Valeu pela dica Não sabia disso Alexandre Próximo Hugo Queiroz Bruno Qual é o que você mais gosta? Explica porque todo mundo Ridiculariza o quinto E faz um nem fudendo De volta para o futuro Falou Falou velho Eita Deixa eu ver O primeiro Eu gosto mais do primeiro Depois do Rock Balboa Que é o sexto Aí eu gosto do dois E do quatro juntos Depois do terceiro Com Clubber Lang É isso No quinto filme Existe um retorno Às raízes Ele volta para o bairro Onde ele morava Começa a treinar Um próximo cara Que é o Tommy Gunn Eu acho E era para ele morrer Nessa briga com o Tommy Na rua No quinto filme Ele também não tem Uma luta no ringue A briga que acontece É na rua Bem Street Fighter Assim E era para ele morrer Nessa cena final E aí o filme Ia ser A saga Ia se completar O cara volta Faz estudo Volta às raízes E morre Perfeito Talvez Só que a gente nunca Nunca soube Nunca saberá Como seria isso Porque os produtores Decidem que um personagem Como o Rock Não deve morrer Então ele sobrevive E o filme Fica totalmente Descartável Ele só vai ter Essa Redenção Da saga Com o Rock Balboa Que é um filme Excelente Eu gosto pra caralho E atendendo O seu pedido De uma análise De De Volta para o Futuro Eu fiz ela Essa semana Mas publiquei No meu canal Racha Cuca 666 Aqui do Youtube No ano passado Então visite Youtube.com Barra Racha Cuca 666 E você vai ver A análise De Volta para o Futuro Que eu fiz Essa semana E publiquei No ano passado Sobre o complexo De Édipo Que acontece em De Volta para o Futuro Em que o filho Quer traçar A mãe quer traçar O filho Para confrontar O pai Uma inversão De papéis Ali Coisa barra pesada Tarja preta Beleza? Confere lá Falou! Felipe Nonato Cara Onde você comprou Esta camiseta? Abraço Ele está falando Da minha camiseta Do infame Danny Trejo Que usei na análise De Rocky Abraço Felipe E Felipe Gabriel Suas análises São fodas Valeu? O que quero saber Mesmo é E a camiseta Do Gorila Branco Que você usou No playlist De Drive Como fraço Como fraço Para ter uma Valeu Felipe Caras Eu mandei fazer Essas camisetas Que eu uso E a boa notícia É que logo logo Eu vou vender Umas peitas novas Lá no site Do GorilaBranco.com Então eu vou anunciar Isso aí nos próximos vídeos Quando tiver Com essa parada pronta E aí vai ter uma lojinha Lá no GorilaBranco.com Com umas camisetas Uns designs malucos Que a gente vai bolar Para vender Umas camisas Umas peitas Para a galera Tem mais gente Que já pediu também Aquela camisa do GB Com a logo E eu pensei Porra Vou fazer uma parada Mais irada Do que só ter a logo No peito Então fiquem de olho Nisso aí Mais notícias em breve Certo? Guilherme Moraes Fez um comentário gigante Então não vou colocar ele No vídeo Porque tá Bom, é grande pra caralho Como é que eu Ia dar trabalho demais Fazer aquilo Na verdade é essa Ia dar trabalho demais Ficar fazendo todo o letrinho Daquilo Então vou ler O comentário dele Curto o GB O gorila branco Desde o nem fudendo Cisne negro E geralmente Não comento muito Mais pessoas Já escreveram isso Ah, primeira vez Que eu tô comentando Não costumo comentar Pessoas Por favor Se vocês assistiram O vídeo Comentem Olha só Esse bate-papo aqui Só existe Se você Comentar o bang Certo? Nesse vídeo Gostaria de expressar Algumas coisas Que estou querendo Falar faz tempo Caraca Apesar de ter falado Muitos aspectos Ideológicos do filme Acho que a escolha Que não foi Muito boa Porque é um filme Simples Comparados a outros Que já tiveram No Nem Fudendo Exemplo Cisne Negro Blade Runner E Matrix Ia ser legal Se você escolhesse Filmes com mais Discussões ideais Intelectuais Ok Até mesmo aqueles Que de tão complicados Ninguém entende Como Cidade dos Sonhos Mulholland Drive E ainda sugerir Ainda sugere Desculpa Laranja Mecânica Bronson V de Vingança Homem da Máfia Jogos Trapaças E Dois Cranos Vermegantes Snatch Silêncios Inocentes Sétimo Selo A Outra História Americana Vish A lista é longa Mas faz um desses aí Que ia ser Foda Porra Guilherme Assustei o cachorro O Preta O Preta A escolha de um filme Ser bom ou não É uma escolha subjetiva Algumas pessoas Podem escolher Gostar do filme Outras pessoas Podem não gostar do filme Mas eu entendo O que você disse Eu acho que não precisa Ter uma comparação Dos filmes Nesse sentido E Tudo bem Vou trazer uns filmes Uns filmes mais Casca grossa Aí Pra frente Apesar de que eu gostei Bem do caminho Que eu fiz Pra análise do rock Não ficou só na luta Na fisicalidade Do filme Eu fui até Cheguei até no racismo Que tem no filme Que eu acho que é um ponto Bem interessante De ser analisado E você sugeriu Alguns filmes Por exemplo A Outra História Americana É um filme Super fácil De fazer uma análise Sobre o racismo Que existe no filme A dificuldade lá O desafio lá É fazer uma análise Que saia Desse caminho Que a maioria Da internet Já fez uma crítica Uma análise em cima Então Eu acho que eu tenho Tentado fazer isso Com os filmes Que eu trazi Que eu trouxe Que eu trazi Que eu trazio Pra cá Então É isso Mas Ok A lista que você sugeriu Também Tem algumas coisas ali Que estão na minha lista já Então fique de olho Quem sabe Pinta em alguma hora Por aqui no NDF Alright Moving on Junior 481 Uma pena Que o Rocky Que representava A anti-américa No primeiro Foi se tornando Cada vez mais Um herói Tipicamente americano Então é isso Eu fico por aqui Obrigado a todos Que comentaram Mesmo os que não Participaram Aqui desse Vídeo réplica Tem muitos comentários Não dá pra Responder todos Mas por favor Insistam Continuem escrevendo Tanto aqui nos comentários Do Nemfudendo Quanto nos comentários Dos outros vídeos Que rolam No Gorila Branco TV Ou se você quiser Também A gente pode conversar Lá pelo Facebook.com Barra Gorila Branco .com Facebook.com Barra Gorila Branco Ou mandando E-mail pra mim No Bruno Arroba Gorila Branco .com Pensando nisso Eu vou fazer Se eu receber Mais e-mails Essa semana Vou fazer um vídeo Respondendo Alguns e-mails Com assuntos Fora do Nemfudendo E colocar aí No Racha Cuca 666 Certo? O que mais de recado Que eu tenho? Acho que é isso Obrigado aí Por assistirem Se vocês curtiram Dê um feedback Clicando em Like Em Curtir Curta Já falei Comente e compartilhe Esse vídeo Pra ajudar A promover O Bang Pela Interrebs E inscreva-se no canal Para acompanhar de perto Todos os episódios Dessa série Mais as outras atividades Que rolam aqui no GBTV Ok? Valeu Até o próximo É nóis Tá bem você, né? Vem cá Oi, preto Sobe, vai Isso Dá oi, pessoal em casa Vai melhor Não encosta No microfone Olá Seja bem-vindo Ao Nem Fudendo Do